Agora não é tarde Está na hora de fazer a luta toda Juntar portas é perder o medo Não é centro Juntar forças, solidariedade Não é tarde Quem decide o preço deste chão E das vidas que aqui estão Quem decide a vida ser assim Será só por ser assim Agora não é tarde Agora não é cedo Agora não é tarde nem é cedo Agora não é tarde Agora não é cedo Agora não é tarde nem é cedo Está na hora Está na hora de fazer a luta toda Está na hora de fazer a luta toda Juntar portas é perder o medo Não é cedo Juntar forças, solidariedade Não é tarde Quem decide o preço deste chão E das vidas que aqui estão Quem decide a vida ser assim Sempre assim Agora não é tarde Agora não é cedo Agora não é tarde nem é cedo Agora não é cedo Agora não é cedo Agora não é tarde nem é cedo Está na hora Está na hora de fazer a luta toda 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 Tá na hora de fazer a luta toda